Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil, sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa pra você pra desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Simbora aqui? Galera, agora aqui vai ter nome pra caramba, muitos nomes, e a gente vai trabalhar todos eles de forma lenta, pra gente aprender, bater, porque eu sei que isso aqui é o calo de muita gente. E isso é importantíssimo pra que a gente entenda as nomenclaturas que a gente vai ver na aula de divisão celular, beleza? Tanto mitose quanto meiose. Então vamos nessa. Primeira estrutura que você vai ver aqui, isso tudo representa o nosso cromossomo. Pra você que quer anotar, o que é o cromossomo? O cromossomo representa o grau máximo, ou é a estrutura formada pelo grau máximo de condensação da cromatina. A cromatina é o longo filamento de DNA. Beleza? Então a cromatina é a estrutura toda. Só que a gente chama de cromatina quando ela está desenrolada. Quando ela está enrolada, condensada, cromossomo. Então cromatina e cromossomo é a mesma coisa, de forma diferente. Ou com uma organização diferente. Como assim, Bilbil? Para pra pensar. Durante a intérfase, a minha cromatina está descondensada, está aberta para que eu possa acessar as informações genéticas nela. Agora, quando eu vou dividir, eu quero transportar essa cromatina. A gente vai conversar sobre isso. E aí eu condenso ela formando o cromossomo. Deu pra entender a parada? Fechou? Então o cromossomo é essa cromatina condensada. Ela aberta a gente chama só de cromatina. Beleza? A gente vai falar já já um pouquinho mais sobre esse cromossomo, a organização dele. Está aí o cromossomo. Essa bolinha aqui no meio, chamada de centrômero, que é uma estrutura proteica, beleza? Responsável por unir as duas cromatinas. Essa aqui, durante essa intérfase, duplica o material genético. Essa outra aqui, que a gente vai falar disso já já. Beleza? Aqui, a gente vai ter uma região descondensada, chamada de eucromatina. Na região descondensada da cromatina, a gente vai encontrar aqui genes ativos. Foi ou não? Por quê? Porque se ela está aberta, desenrolada, eu consigo ler a informação. Para pra pensar. Se eu tenho um livro e esse livro está aberto, eu consigo acessar a informação. Os genes estão abertos, estão ativos. Na região que está fechada, ou fechada, a gente chama de heterocromatina. Essa região de heterocromatina, por estar fechada, a gente diz que os genes estão o quê? Inativos. Inativos. Foi ou não? Inativos. 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 Quer dizer, então, que a célula do meu cabelo, do folículo capilar, que eu tenho um pouco, por opção, que fique bem claro. Aí, esse carinha aqui, tem a mesma informação que a célula do meu pé? Sim, tem a mesma, a mesma informação. E por que elas são tão diferentes? Porque durante um processo chamado de diferenciação celular, que a gente vai ver lá na embriologia, a diferenciação celular promove a ativação de algumas regiões e a inativação de outras. Então, aquilo que ficou ativo para a formação do meu cabelo, está inativo lá no meu pé. Da mesma forma, aquilo que está no meu pé, para ativar e formar as características do pé, está inativo na cabeça. Porque senão ia nascer um pé de cabelo. Nada a ver. Deu para entender a parada? Foi ou não? Então, o que diferencia essas células são justamente as regiões que são ativas e inativas. Isso é questão de prova muito fácil. Muito fácil. Por quê? O que é que diferencia? Ah, por mais que a gente tenha tantas células diferentes, tantas características diferentes, elas tendo a mesma informação genética, o que é que faz isso? Diferenciação celular. Deixar uma região de o cromatino e outra de hétero. Isso que vai diferenciar essas células. Viu, viu? Mas como é que eu condenso? Condensa por conta dessas proteínas aqui, chamadas de histonas. Beleza? Então, está aqui. As histonas. As histonas são proteínas que permitem que o filamento deles, cromatina, ó, esse azulzinho aqui, cromatina, permite que a cromatina se enrole. Funciona como, por exemplo, você está soltando pipa, soltou a linha. O que é que você faz para guardar essa linha depois? Você enrola ela todinha no carretel. Não é assim? Aqui no rio eu acho engraçado que a galera puxa a linha, fica aquele bolo no chão, perde boa parte da linha. Qual o certo? Enrola lá no carretel para não perder a linha. Não é assim? Tranquilo? Aí o que é que acontece? Se eu somar aqui, ó, se eu somar aqui esses dois, esse conjunto estona mais cromatina, forma uma estrutura chamada de nucleossomo. Deu que entender a parada? Tranquilo? Nucleossomo é o nome dessa estruturazinha aqui. Agora, aqui a gente vai ter a molécula de DNA. Uma observação importante que você tem que saber é o seguinte. Vamos lá, preste atenção. Durante a divisão celular, eu falei no início, que eu condenso esse material genético para facilitar o transporte formando o cromossomo. Durante a intérfase a gente tem ela descondensada na forma de cromatina. Só que mesmo nessa fase da intérfase, mesmo ela descondensada, a gente tem regiões condensadas. Que são a heterocromatina que a gente falou isso. Então preste atenção no que eu vou lhe falar. Durante a intérfase, a gente encontra tanto a região de eucromatina como a heterocromatina. Fechou? Durante a divisão, a região que estava aberta a eucromatina fecha, condensa. Também. Fechou? Deu pra entender a parada? Só que durante a intérfase não ocorre a duplicação do material genético. Se eu vou duplicar, eu tenho que duplicar essa parte aqui também. Então quer dizer que durante a fase S da intérfase, e a gente vai falar sobre isso, durante a fase S da intérfase, ocorre o desenrolar disso aqui, desenrola, eu copio e fecho de novo. Deu pra entender? Foi ou não? Pra que o próximo cromossomo tenha a mesma informação. Porque se eu só copiar esse pedaço aqui, vai dar blay blay. Deu pra entender? Como é que ocorre isso aqui? Esses nomezinhos agora são o terror da galera. Presta atenção. Observe que aqui eu tenho dois cromossomos. Azuzinho e azulzinho. Eu representei da mesma cor, pra que você lembre que eles sendo da mesma cor, eles são o quê? Cromossomos homólogos. Foi ou não? Homólogos. O que quer dizer cromossomos homo-logos? Homo igual, logos em formação. Então, quer dizer que eles têm a mesma informação. Beleza? Tranquilo isso? Fechado? Redondo. Só que eles estão o quê? Simples. Não tá duplicado. Eu tenho dois cromossomos homólogos. Só que agora eles são o quê? Duplicados. Perfeito. Foi ou não? Olha aqui. Eu tenho dois cromossomos homólogos. Então, aqui é um e o outro. E isso aqui, lembra aquela estrutura da mãozinha? Um conjunto haploide e outro conjunto haploide. Então, quer dizer que isso aqui representa N e esse N. N mais N dá o quê? Dois N. Foi ou não? Deu pra entender? Tranquilo? Esse dois N aqui, nesse caso, tá sendo igual a quanto? Dois. Não é não? Óbvio, tá ali. Mesma coisa aqui, ó. N. N. N mais N. Dois N. Igual a quanto? Dois. Cromossomos. Só que duplicados. E não simples. Ah, então calma aí. Olha quanta coisa a gente pode falar aqui. Primeira coisa. Que eu tenho aqui o padrão 2N igual a 2. Não tem muito o que falar. Agora, olha aqui. Eu tenho 2N igual a 2 duplicado. Eu tenho 2N igual a 4 cromátides. Ó. Isso aqui é uma cromátide. Embora esteja totalmente condensada, você sabe que aqui tem uma cromátide. Aqui tem outra. Aqui tem outra. E aqui tem outra. Foi ou não? É por isso que quando a gente fala disso aqui, ó. Se eu pegar só esse carinha e representar ele aqui. E isso aqui, ó. Essa cromátidezinha daqui deu origem a essa. Por isso que ela é chamada de quê? Cromátides irmãs. Foi ou não? Quando a gente chegar lá na meliose, na mitose, a gente vai falar da separação das cromátides irmãs. É isso aqui, ó. Separação de cromossomos homólogos. Embora esteja duplicado, não deixa de ser homólogo. Deu para entender a parada? Essa é a irmã dessa. Essa é a irmã dessa. Só que entre elas, homólogas. Deu para entender isso aqui? Deu para entender? Tranquilo. Fácil ou difícil isso aí? Redondinho? Então, quanto ao núcleo, essas são as estruturas e as características importantes que a gente vai falar. Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.